Estreia amanhã em Porto Alegre o espetáculo A Dama dos Evangelhos. A atriz Elisa Lucas interpreta Maria Madalena por meio do Teatro de Objetos. E é com ela que eu converso agora. Seja bem-vindo ao programa mais uma vez. Tudo bem, Elisa? Tudo bem, João. Bom, nova peça, mas continuas aí investigando, trabalhando personagens de uma certa forma controversas que vão trabalhando com moralismo, com feminismo. Eu falo da Capitu, da peça Confesso que Capitu, a outra peça que está em cartaz já há mais de 10 anos. Agora, Maria Madalena. Essa é mesmo uma veia de pesquisa teatral tua? Exatamente, foi. A Maria Madalena foi uma escolha para dar continuidade à pesquisa da Capitu, onde na Capitu eu me propunha a investigar personagens femininas e criação dramatúrgica. E, inicialmente, no Confesso que Capitu a gente trabalha a questão do desejo. Eu e o Birindelli construímos a peça buscando o desejo nas várias fases da Capitu. E aí, quando eu fui escolher uma personagem para dar continuidade para essa pesquisa, eu pensei, inicialmente foi uma proposta bem mental mesmo, que outra personagem eu poderia dar continuidade a trabalhar a questão do feminino, a criação dramatúrgica, e inicialmente eu queria continuar trabalhando a questão do desejo. Aí eu pensei assim, vou trabalhar a Maria Madalena que talvez tenha despertado desejo num salvador. Surgiu essa ideia super de investigadora. Quando eu comecei a ler sobre ela, eu percebi que ela carregava o estigma muito mais forte, que era a questão do sagrado e a questão do profano. Aí eu vi que o desejo não era a vibe para trabalhar aí, mas sim... Agora, foste fundo, começou a ler, mas pesquisaste na Europa, visitaste lugares. Depois de toda essa pesquisa, que outros elementos que pode trazer para a gente entender Maria Madalena? Claro, introduzindo um pouco a peça, porque eu sei que vendo a peça a gente vai descobrir muito mais. Claro. É, na verdade, essa pesquisa, eu comecei a ler sobre a Maria Madalena informalmente em 2006. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Em 2011, em 2010, eu formatei um projeto de pesquisa de criação dramatúrgica. Ganhei o Iberesena, ajuda a processos artísticos de criação dramatúrgica em residência, que me permitiu ficar seis meses na Espanha estudando essa personagem e mergulhando fundo. Então, eu pude acompanhar a Semana Santa de Sevilha, a Semana Santa Católica, para ver como a personagem, aí a gente tem cenas da peça, para ver como a personagem é vista pela Semana Santa de Sevilha. Daí eu tive uma vivência na Semana Santa, são várias imagens, várias estátuas do tamanho de gente, que se apresentam de costas, ela está sempre de costas para o público. Daí você vai entrevistar as pessoas, elas dizem, ah, é porque a Maria Madalena olha para onde o Cristo está olhando. Só que aí, daqui a pouco, eu falei com uma outra pessoa que não tinha papas na língua, e a pessoa me disse, não, na verdade, é porque a Igreja Católica precisa aceitar uma prostituta que foi a testemunha da ressurreição, então, daqui a pouco, coloca ela de costas, para não colocar ela totalmente de frente. Então, isso tudo foram informações que eu fui coletando em loco. E isso acabou influenciando um pouco a tua montagem, né? Eu gostaria que comentasse essa proposta de teatro de objetos, né? O que colheste nessa pesquisa de campo? Sim. Então, o teatro de objetos, ele chegou depois. Primeiro, eu passei por toda essa trajetória, no meio da pesquisa, fui a Paris estudar como é que a personagem era vista pela Igreja Ortodoxa. Aí, na Igreja Madeleine de Paris, o secretário fala assim, olha, a Maria Madalena é a mulher que introduziu o cristianismo na Europa. E se tu é brasileira, descendente de portugueses, o cristianismo chegou até ti, talvez também, através dela. Então, toda essa pesquisa fez com que eu percebesse como é forte a dualidade dela. E aí, eu comecei a moldar ainda mais a minha pesquisa, que é de enfocar o sagrado e o profano na figura feminina, partindo da Maria Madalena. Então, a partir de que ponto a mulher é vista como sagrada, em que momento ela se torna profana. E, com o texto pronto, finalizei o texto no final de 2011, eu tinha um texto pronto, eu tinha tido um trabalho árduo de seis meses de pesquisa de campo, depois três meses de moldar isso. No meio desse processo, eu fui fazer aula com o Luiz Valcazaras em São Paulo, que é um dramaturgo, porque eu via que eu tinha material demais e eu precisava de uma orientação mais específica. Com o texto pronto, eu queria fazer alguma coisa que me acrescentasse como atriz, que me agregasse. E aí, o Paulo Fontes me lançou o desafio. Vamos contar essa história com a linguagem do teatro de objetos. Eu falei assim, tá, como assim? Porque ele acompanhou a minha pesquisa, a gente se conhece há muito tempo. E aí, ele disse assim, não, Elisa, vamos usar objetos. Inicialmente, a ideia era usar objetos sacros e profanos para contar essa história. Na pesquisa de criação dramaturge, que eu já tinha visto vários elementos simbólicos com relação à figura da Maria Madalena. Então, esses elementos, esses objetos, também foram acrescentados ao projeto, ao processo. E aí, nós fomos... O que é o teatro de objetos? O ator se utiliza do objeto como forma simbólica. Ela interagindo. Para interagir, esses objetos, em momentos, representam o personagem. E aí, a proposta do Paulo foi que, durante o espetáculo, tem momentos que eu interpreto a Maria Madalena, tem momentos que uma caixinha de joias é a Maria Madalena, que é esse receptáculo do feminino, né? Elisa, obrigado pela participação aqui. Tu falaste, o Paulo Fontes faz a direção cênica também. O Paulo Martins Fontes faz a direção cênica com a Débora Finochiaro, que veio fazer a costura da interpretação, das nuances. Obrigado, a Dama dos Evangelhos, que amanhã, até o dia 18 de maio, sextas, sábados e domingos, às 8 horas da noite, no Teatro de Câmara, Tulio Piva. Esperamos todos vocês no teatro. Valeu. No próximo bloco, tem Samba e Choro com os Buquezeiros. Não saia daí.